Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra sua casa, pra sua família. Estamos começando mais um vídeo neste canal do YouTube brasileiro. Estamos começando mais um vídeo de perguntas frequentes aqui no canal. Lembrando que é um vídeo rápido dessa playlist nova de dúvidas frequentes ou dúvidas recorrentes que a gente está fazendo. Então depois, quando você quiser relembrar essas dúvidas, você pode assistir a playlist que está passando aqui deste lado. Já tem várias outras perguntas lá. Vamos às perguntas de hoje então, que são Vocês pretendem sair do país com a Kombi? Teriam vontade de descer até Ushuaia? Qual o destino final da viagem? E como vocês planejam a rota? Então, se a gente pretende sair do país com a Kombi? Sim, nós pretendemos. A gente tem muita vontade, o sonho de fazer esse trecho que a maioria dos viajantes faz, né? Que seria do Ushuaia até o Alasca. Mas isso já é um sonho aí bem mais pra frente um pouco. Sim. Agora, com relação a descer até Ushuaia, é um sonho bem mais próximo, né? É, a gente tem bastante vontade de descer até Ushuaia. Talvez não agora, mas é um plano próximo. Não é um plano tão distante assim, né? Sim, até porque a gente não sabe, né? Como é que vai ser a vida dessa pessoa aqui com a gente. Ela já é uma cachorra velhinha, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais velha ela fica, sabia? E aí, não faz tanto sentido, né? Sim, sim. É, porque não é Benjamin Button, né? E a gente tem vontade de levar ela lá embaixo pra ela sentir o frio lá, porque ela adora frio, né, Lona? É isso aí. Eu vou poder usar meu casaco de pele, ó. É, ela já tem tanta pele, né? É exatamente pra isso. Mas, enfim, a gente tem bastante vontade de sair do país com a Kombi. A gente tá com uma ideia aí de, talvez, daqui a algum tempo sair. Não sei. Não vamos falar nada em detalhes aqui, porque ainda é uma ideia bem vaga. Mas, talvez aí, quem sabe, vai ter uma próxima temporada fora do Brasil, de Kombi. Verdade. Mas, acho que eu já acabei respondendo a próxima pergunta. Qual é a próxima? Sim, a do Ushuaia, né? Teriam vontade de descer até Ushuaia, sim. Sim, com certeza. Qual o destino final da viagem? Então, aí, o destino final de carro, pelo menos, seria, sem dúvida, o sonho, né? Seria o Alasca, né? Porque o pessoal faz aquela viagem que você vai de um extremo ao outro, né? Dos extremos das Américas, né? De um ponto ao outro. Então, esse seria o destino final aí da viagem de carro, né? É, eu não sei se um dia a gente vai dar uma volta ao mundo de carro. Não é algo que a gente tem pretensão agora. Mas, ir do Ushuaia ao Alasca é um sonho, e é um sonho possível pra ir de Kombi. Então, é uma ideia, né? É uma vontade que a gente tem. E, com a Kombi, seria o destino final o Alasca. Mas, é algo distante. Até porque eu acho, assim, que dar uma volta ao mundo de carro, eu acho que a gente já pode afirmar que não. É. Gente, uma volta ao mundo de carro. É muita burocracia, é muito complicado. Ah, eu fico imaginando, assim, ter que... Ainda mais com essa Kombi. A Kombi, sem dúvida, assim, sem dúvida não, aliás, sem chance. A gente, desde sempre, falou, olha, cara, eu acho muito louco a pessoa pagar aí, é... Cinco mil euros pra mandar o carro pra Europa e lá ainda ter um tempo limitado pra rodar. Imagina só que você manda... E depois tem que mandar pelo menos mais uma vez, né? Sim. Pelo menos mais uma vez... Pelo menos tem que mandar mais uma vez de volta pro lado de cá, pra América, pros Estados Unidos, talvez. É, então, imagina, você vai pra Europa, paga aí cinco mil euros, que hoje dá o quê? Vamos botar aí vinte e cinco mil reais pra você mandar o seu carro pra lá. Aí você tem um limite, que você é turista, vamos supor, seis meses. Então, em seis meses, você vai ter que arrumar vinte e cinco mil reais de novo pra mandar o seu carro pra outro continente. É, é algo quase inviável. É inviável. Ah, eu acho que é inviável, é inviável, porque você manda uma Kombi pra lá que não vai ter peça, não vai ter mecânico, é... não, não rola, assim, é... Eu acho muito legal quem dá a volta ao mundo com um carro, sabe? Tipo, o carro sai do Brasil, dá a volta ao mundo e volta pro Brasil, mas pra gente de Kombi, eu acho que seria praticamente impossível, né? É, praticamente impossível. Então, já fica aí, né, a nossa resposta seria qual o objetivo final da Kombi seria aí o Alasca, o sonho. Mas ele tá longe ainda, tá bem distante. Bem distante. Tem muita coisa pra fazer por aqui. Sai do Brasil ainda, nem do Brasil não saiu ainda. E aí, qual é o próximo complemento da pergunta, tá, hein? Como vocês planejam a rota? Então, não planejo. A gente planeja em trechos curtos pra no máximo um mês pra frente, às vezes duas semanas, e mesmo assim planejando pra trechos curtos, às vezes o planejamento muda, né? Sim, nós estamos sempre mudando de planejamento. Olha só, já ouviu um cachorro com alça? Como a Estefaninha falou, a gente planeja sempre o período curto, aliás, o trecho curto, que seria assim, por exemplo, ah, eu tô em Curitiba agora, aí eu falo assim, vamos seguir pra, vamos até Uruguai? Vamos. Aí, por exemplo, até Uruguai? Então, o que que eu vou fazer? Você traça uma reta ali, e mais ou menos naquela reta você faz ali os pontos que você quer fazer, só que durante o caminho vai mudando. Ah, ó, tem uma oportunidade ali, tem um negócio legal aqui, tem uma cachoeira ali, tem um lugar que dá um bom vídeo ali, um bom conteúdo, vai ter uma festa, um evento. Então, a gente vai seguindo assim, sempre mudando de rota. A gente sempre tenta manter uma rota, mas manter o caminho meio que aberto, né? Meio que o plano aberto, porque a gente tem que ser maleável, acontece alguma coisa legal, a gente não pode manter aquilo ali, tipo, não, eu vou pra lá. Poxa, aí eu perco uma oportunidade bem legal no caminho, porque eu coloquei um destino ali definido. Até porque é o seguinte, a gente não tá viajando simplesmente, a gente mora na estrada. Sim. Então, assim... Então, realmente, não tem como, não tem como mesmo. O que é isso? Você tá reclamando que você não gosta de mudar isso? Tá vendo? Eu falo o que ela fala, vocês não entendem, é porque eu entendo esses grunidos dela, essas coisas, e aí eu só traduzo. Mas é isso, ela é uma gola. Bota aqui, cara, o pessoal quer falar com você. Mas é isso, acho que essa foi a dúvida de hoje. Nós temos, sim, planos de sair do Brasil, e a rota, se eu fosse dizer mesmo, assim, como que planeja, planeja, não planeja muito não. A gente vai traçando um ponto, ó, eu quero chegar nessa cidade, quero chegar naquela. É claro que, às vezes também, a gente não pode ser maleável pra tudo que a gente quer, porque se a gente quiser em todas as cidades que a gente quer, a gente não sai do lugar nunca, né? É, a gente fica sempre na mesma região e não consegue seguir mais pra norte ou mais pra sul. Então é isso aí, agora pra onde tiver sol, a gente vai, porque a dor da placa é celular. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com o amigo, se inscrever no canal. Um beijo no seu coração, até o próximo episódio, hein? Paz! A Luna peidou. Peidou, eu tava tentando ignorar esse fato, mas... A Luna peidou, a gente tá muito ruim aqui dentro. Vocês não tão entendendo, deixa eu abrir essa porta aqui. Eu tava tentando ignorar a Luna, mas não dá. É muita sofrência. Olha, deixa o like nesse vídeo aí, já valeu o like, já compartilha com o amigo, porque tamo aguentando aqui, ó. Beijo. Tchau. Tchau.